Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Floodscape 2 com Facecam, não é mesmo? Pessoal, eu estou aqui com Facecam pela primeira vez e eu espero não ter quebrado nenhum celular, nem rachado nenhuma tela de computador, não é mesmo? Mas enfim, pessoal, bora lá pra primeira partida, se você gostou do vídeo que é com Facecam, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal, então bora lá! Vai começar, gente, meu Deus, e tem vários inscritos aqui jogando comigo, então beijo pra todo mundo, vamos lá, esperando por players, ué, ué, aí começou, aí Jesus, corre, tá na, já! Gente, eu não sei porque meus braços estão assim, tipo, tá tudo coisado, mas enfim, pra onde que eu vou, nunca sei, ah, aqui, gente, deixa eu ativar os botões, deixa eu, por favor, eu nunca sei pra nada desse jogo, eu vou chorar! Ali, 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 não, sol, deixa eu ir, tá, sol foi, então eu vou é pra porta, não vou perder tempo com o botão, ó, eu já vou esperar esse aqui, ó, porque eu sou dessas! Subi, 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 aqui, broz, vamos lá, tá, mas, ah, tá, esse aqui que era o primeiro, ah, tá, ninguém precisou de mim, aqui, eu, 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 por favor, eu, aí, consegui! Tá nessa fanta, tá, peraí, desculpa, gente, eu sei, quer ver que ela não vai, ah, ela foi, ela foi, se ela não fosse, ela caiu, eu vou então, eu vou então, sempre eu, eu sou a segunda opção, ai, todo mundo me persegue daí, né, duru, bom, vamos lá, sol, vamos lá, sol, já ativou, aê, ativou, 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 aí, conseguimos, conseguimos, plena e maravilhosa, conseguimos, gente, então, bora lá, pra próxima partida! Começou, senhor, esse mapa, que mapa é esse? Eu não, eu não tô lembrada desse mapa, não, será que é difícil? Ai, eu não sei, gente, só sei que eu, eu estou parkurando aqui, pra onde que eu vou, senhor amado, gente, aqui, cliquei, ah, não, vamos ter que entrar em um lugar com água, eu não gosto, eu não gosto, aqui, aqui, ai, esse mapa, eu tenho mais, mais lembranças desse mapa, porque um dia eu me afoguei aqui mesmo, porque, né, ai, gente, eu tô muito concentrada, enfim, ai, alguém, alguém, alguém vai ali, pelo amor de Deus, aqui, aqui vou eu, pra onde que eu vou, eu não sei, eu não sei, eu cliquei aqui, ih, gente, eu tô presa, eu tô presa, Ah, tá, é por aqui, esquece, 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 tá, e o polenta começou, o polenta começou a coar, olha só que maravilha, gente do céu, gente do céu, gente do céu, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, Não, 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 não Começou! Vamos lá, vamos lá. Aí, para... Olha, já comecei errado. Ué, para onde que você vai? Ah, tá, para aqui. Gente, só segue o bonde, porque eu não sei esses mapas não, hein? Não sei não. Vamos lá, vamos lá aqui. E agora, segue a Julia. Ah, a Julia gatinha. Agora que eu fui perceber que era ela. Oi, tudo bom, Julia gatinha. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ativar. Eu quero ativar. Também não quero ativar, não. Vou embora. Vou... Eu vou... Eu tô com medo? Será que vai cair? Ah, não. Ô, gente. Ô, gente. Fé em Deus, pai. Vai, moça. Aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, dá tempo de se escapar. Não! Não vi isso não, né, gente? Bora lá para a próxima. Começou. Ai, eu amo esse mapa de paixão. E eu apertei o primeiro botão, porque eu sou dessas. Bora lá. Eu nunca sei qual é o lado da escada que é o correto, mas ok. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nossa, a moça ali já tá... A moça tá rápida. Meu Deus. Ficou tudo azul aqui, né? A cara tá azul também. Nossa, olha que legal. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Vem botão. Ah, ninguém tá deixando o botão pra mim. Estou ficando troche. Ai, meu Deus. Aqui tem que manjar dos paracuas. Aqui... Ai, meu Deus. Eu tô na frente. Eu... Não! Ah, não. Por que que eu fui falar que eu... Não, se eu não tivesse falado que eu... Nha, 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 nha. 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 Nha, nha. Pronto. Aqui, ó. Sai daí, Tanacha burra. Tanacha burra. Ah, tá. Aqui eu acho que já não tem mais nada pra ativar. Gente, eu não me lembro de comprar esse efeito não aqui. Juro. Aqui... Gente, corre. Corre que tá vindo negócio verde. Corre que tá vindo negócio verde. Aí, eu consegui, consegui. E tá todo mundo bugado. Tá todo mundo colorido. Roblox bugadão. Né, Roblox bugadão. E aqui... Ah, tá. É só isso, gente. Conseguimos, conseguimos. Ah, esse aqui eu acho que é um dos mapas mais fáceis que tem nesse jogo. Vamos lá. Já começou outro aqui. Esse mapa eu não conheço. Eu não gosto de jogar nesses mapas em que eu não conheço para onde eu vou. Aqui... E agora? Ah, tá. É pra cá. Mas eu ainda erro o pulo. Tudo bom? Ai, é sério que eu que vou... Ah, tá. Obrigado, gente. Eu só fico aqui, ó. Gente, a água tá subindo muito rápido. Senhor, amado. Pra onde que eu vou? Vai, gente. Abre pra mim. Abre pra mim. Aquelas que não jogam e só ficam esperando a porta abrir, né? Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Gente do céu. Eu tô... Eu tô passando mal. Ah, não. Eu não vou. Ah, eu vou sim. Porque eles estão dependendo de mim, né? Só por isso. Senão eu não ia. Ai, meu Deus. Alguém caiu ali. E eu tô... A água tá subindo, gente. A água tá subindo. E eu estou morrendo. Vai lá, vai lá. Sol. Sol, sol, sol. Sol, terra, mar. Sol. Vai, 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 vai. Aí. Aqui. Aqui. E agora? Agora. Ai, misericórdia. Ai, meu Deus. Tá naxa de seus parkours. Pra... Eita. 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 Nossa. Eu pensei que era pro gelo. Ah, isso que dá pra você ser noob. Ó. 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 Olha aqui, ó. Aqui. Ai, meu Deus. Aqui, aqui, aqui. Ai, meu Deus, gente. É muito difícil. Tem que ser altas habilidades. Mas ainda bem que eu tô treinada porque eu jogo muito Tower of Hell. Aquele jogo lá de parkour. Aí eu estou treinada, né? Ai, senhor. Ai, senhor. Tá no vermelho. Consegui. Consegui. Primeira vez que eu consigo esse mapa. Gente, tô emocionada. Vou chorar. Vou chorar. Aí, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. E que mapa é esse? Ah, tá. Esse aqui é médio. É. É fácil, mais ou menos. Eu quero... O que que a outra tá fazendo ali? Tudo bom? Tudo bom. Aqui é um mapa que é muito fácil de você cair. Eu vou ativar o botão. Porque eu quero ser a salvadora dos botões. Gente, eu nunca sei depois da ponte pra onde que eu vou. Porque eu me perco. Que isso? A menina tem um mini bonequinho vermelho. Que isso, gente? Que isso? Ai, socorro. Eu tô com vontade de espirrar, mas eu não vou espirrar. Ou talvez... Ai, meu Deus. Renite é triste, gente. Vamos continuar aqui. Ai, meu Deus. Eu tive que espirrar e agora... Meu olho está bugando, mas ok. Vamos lá. Ah! Não! Não, 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 não. Por favor, não! Não! Eu morri. Eu morri, gente. Eu vou chorar. Vou chorar. Gente, vamos pra mais uma. Vamos pra última partida. E um beijo pra todas as inscitas que estão chegando aqui comigo. Que é a Maria, a Stephanie, a Lê, o Nobe, o Pinguim. Eu acho que não, mas ok. Um salve. Salve pra todo mundo, pra vocês que estão aqui, pra Sol. E vai começar. Esse mapa aqui é Easy. Easy. Easy, velho e mano. Então, eu espero que eu ganhe. Então, bora lá. E, gente, aproveitando pra fazer um comercial aqui. Me sigam no Instagram. Calma, foca aí, meninas. Ela tá chapando oficial. Então, me sigam lá que eu tô chegando a 10 mil seguidores. E lá vai ter sorteios. Então, eu fiz um sorteio de 10 pessoas pra me adicionar. Então, corre lá. Quer dizer, já saiu o resultado. Mas tem muito mais sorteio pra vir aí. Menos de Roblox. Porque parece que tem umas novas regras no Roblox. Que tá banhando conta. E eu não quero perder a minha conta, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o fácil, né? Tá, eu vou indo pra aquele botão lá que eu sempre vou. Esse botão é meu. Ninguém me rouba. Ninguém me rouba. Vamos lá, vamos lá. Cadê aqui? Outro botãozinho. Tá, acho que a Júlia tá indo. Então, eu vou subir. Pra onde que vai? É pra aqui. E agora, ataque. Eu sempre vou pra onde eu não preciso ir. Mas então, né? É que eu vou seguindo o bonde. E o bonde tá indo pra ativar. E eu acabei. Enfim. Ah não, esse aqui não é o que tem lava, né? Eu espero que não. Porque tem um que é da lava que é muito difícil. Mas acho que eu sei qual que é esse. É aquele lá das pedras, né? É, esse aqui é fácil. É fácil. Ai meu Deus. É o das pedras, é o das pedras. Vai lá, Júlia. Vai, vai. Aê. É misericórdia, gente. Essas pedras aqui. Não confio. Aí eu vou chegar primeiro. Vou chegar primeiro. Ah, cheguei primeiro. E gente, é por aqui que eu fico no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos. É isso. Um beijo a todos que jogaram aqui comigo. E fui. Tchau. 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 Tchau.